Olá integrador, tudo bem? Eu sou Carlos Azevedo, faço parte do time de sucesso cliente da SolarView Pro. Hoje irei mostrar para vocês como gerar o link do nosso showroom. Para isso, acesse a plataforma da SolarView Pro com seu usuário de integrador e clique no menu superior à direita, nesse avatar que aparece ao lado do sino de notificações e clique em configurar conta. Ao abrir a página de configurações da sua conta, role até o final da página e terá aqui a opção tela de showroom. Para gerar o link de showroom, clique em gerar link. Pronto, agora é só copiar o link e abrir em qualquer navegador e já será possível visualizar o showroom. Para mais informações, entre em contato com o nosso time de sucesso cliente através dos nossos canais de atendimento.